Bom dia, boa tarde, boa noite Primeiro eu vou começar falando sobre o clássico de ontem Clássico difícil, clássico... clássico? É, esquece a palavra, clássico Não tenho o que falar Clássico é isso, é pegado, é complicado Você pode não decidir na sua casa e decidir na casa do rival Pode fazer um bom jogo na casa do rival e não na sua casa Então isso é natural, isso faz parte, é um jogo difícil Jogo difícil é isso E é o que a gente tem para o final do Paulista No final do Paulista a gente tem um clássico contra o maior rival É um campeonato que a gente não ganha desde 2005 Muito difícil É um campeonato que nós estamos com muitos jogadores jovens E é isso, faz parte, é um jogo difícil Falar um pouco sobre o clássico rapidinho Clássico de ontem Foi um clássico que a gente propôs o jogo Isso é natural pelas duas equipes Uma equipe jovem, uma equipe de velocidade que é a do São Paulo Contra uma equipe mais experiente que é a do Corinthians Que tem aquele estilo de jogo mais retranqueiro Tiveram algumas duas chances contra nós Pelas outras partes A nossa defesa foi muito bem Não deixou eles jogarem Tiveram duas chances Uma colateral esquerdo A outra com o Henrique ali no final da partida Fora isso, eu acho que o desvio do Gustavo, o atacante Fora isso, acho que a defesa do São Paulo foi muito bem Acho que não tenho certeza Até pela torcida falando nas redes Que a zaga do São Paulo foi muito bem Tanto o Bruno Alves quanto o Arboleda O time do São Paulo veio para a partida Trabalhou durante a semana Com pensamento Pensamento de T. Lizeiro Pensamento de T. Luan Pensamento de T. Igor Gomes Pensamento de T. O Hernandes Tanto no banco ou como titular Quando nós chegamos para a partida Vimos ali já um desfalque Vimos ali o desfalque do Lizeiro Que teve um problema Como já vem tendo muitos problemas Não só esse ano como ano passado É difícil falar Não chamem o jogador de pipoqueiro Porque o jogador não é pipoqueiro Longe disso É um jogador que em partidas contra a Penópolis Napoleense sofre Sente lesões Como contra a partida de ontem contra o Corinthians Sente lesão Isso foi normal do Lizeiro Durante esses últimos tempos Durante o tempo como profissional Na base ele não sentia isso Então não chamem o jogador de pipoqueiro Você não sabe o sentimento de jogador para falar isso Até o Cuca falou no final da partida Que o Lizeiro sentiu muito Chorou Quando decidiu que não ia jogar Então não pode chamar o jogador de pipoqueiro Sendo que você não conhece o pessoal do jogador Sendo que você não entende Outra coisa também sobre o Anthony O Anthony sofreu durante a partida Foi nítido Você viu no rosto do Anthony Que ele estava sofrendo durante a partida E veio jogadores nas redes sociais É sempre isso né Sempre o jogador da rede social Criticá-lo Xingá-lo Porque isso é feio Isso é ridículo Um moleque de 19 anos O cara deve ser barbudo Uns 30 anos Vim xingar um moleque de 19 anos Isso é ridículo Jogou bem contra o Palmeiras Se ele é pipoqueiro Como alguns falaram Por que ele jogou tão bem contra o Palmeiras Por que ele foi bem Contra o Ituano Numas quartas de finais De um paulista Ele é pipoqueiro Se isso é pipoca Então ele é pipoqueiro mesmo Jogou tão bem contra o Palmeiras Fora de casa Marcou Pelo Hudson Fora de casa Ajudou o Hudson na marcação Fora de casa contra o Palmeiras Lá na Alias Como é pipoqueiro No final da partida Até o Cuca falou que ele estava passando mal Os médicos Viram que ele estava passando mal Os médicos Viram Que ele estava passando mal Os médicos Novamente Os médicos Não é um torcedor Os médicos Falando pelos médicos Deram algumas coisas ali Para ele Tomar no intervalo Ele até conseguiu voltar melhor Depois Apagou de novo Isso é natural Ele passou muito mal Então não chama o jogador de pipoqueiro Ainda mais o jogador de jovens É um jogador que vem da nossa casa É um jogador nosso É um jogador que tem É 100% do clube Isso Desvaloriza o jogador Aí você vai chegar no final Quando um clube da Europa Que quiser comprar ele Vai falar Fica Anthony Não ficou porque não gostou Estranho isso né E o senhor Na sua hora Criticou Criticou um moleque de 19 anos Tá bom O próximo jogo É o último jogo do campeonato É o último jogo É o jogo da final É o jogo decisivo É o jogo do Morumbi Era um jogo decisivo Pra nós Agora vai ser um jogo Que eles vão tentar mandar Acredito eu Que eles vão tentar mandar No jogo E nós vamos ter que jogar Nosso jogo E tentar vencer a partida de lá Vai ser difícil Mas também na Allianz Era bem difícil E nós conseguimos Vai ser um jogo Pra vencer É o último jogo É o jogo da batalha É um jogo Que pra muitos Pode ser o último jogo Como pra os jogadores jovens Que pode estar de saída Quem sabe Não é uma informação Nem nada E é o último jogo Do campeonato É um jogo Pra gente vencer É um jogo Que vai ser muito difícil Muito difícil Nós nunca ganhamos Na casa do rival É um jogo Que E eu acredito Eu acho que A maior parte do torcedor Torcedor de bem Acredita nisso Acredita que podemos vencer Essa garotada Nos trouxe Uma esperança Que a gente não tinha Durante o ano Que a gente não teve Durante o ano Tá E essa garotada Nos teve Nos deu Essa esperança Então nos chama Pra você Torcedor que chamou Que foi nas redes sociais dele Você É um babaca Vamos Vamos falar assim Tá É Um garoto Dezenove anos Volta Reiterar É um garoto Dezenove anos Tá É um garoto Dezenove anos Não pipocou Como o Lizeiro Não pipocou Tá É Vamos esperar Pra próxima partida Com a volta Do Hernandes O Hernandes Voltou a jogar Depois de Mais de um mês Se não me engano Mais de um mês Voltou a jogar É um ganho Pra gente Vamos pra segunda partida E vamos vencer Eu acredito Nós acreditamos A torcida ontem Cantou Eu acredito No final Então acredito Que a maior parte O torcedor de bem Acredita nisso E outra Só pra terminar Que a pediu Tivemos brigas Antes do jogo começar Não lembro agora O local E no final E quando acabou o jogo Também Lá na estação do Morumbi Tivemos brigas A esse cara Que se diz torcedor Você não é torcedor Tá É nóis Falou